Tem uma onda famosa que eles chamam de La Palle, tem uma lenda, né, que diz que as pessoas se encontravam nesse lugar pra conversar e pra resolver os problemas. Nossa, é tão gostoso ouvir sua voz assim, parece que eu tô ouvindo você falando com a sua avó, assim, é tão bonitinho aquilo, né? Eu tô na França, avó. Vocês estiveram numa, é como se fosse uma oficina com ele, o que foi essa oportunidade, Gabriela? Ele criou uma residência artística, eu fui a segunda turma, né, que foi, que participou, e é um programa que dura de nove meses a um ano e meio, no interior da França. É uma experiência extraordinária, assim, eu fui a única brasileira que fez parte, né, da turma, e uma das únicas estrangeiras também, a maior parte da turma é francesa, e a ideia dele é passar o conhecimento dele e acompanhar novos projetos dessa geração que tá chegando. E qual que foi o clique? Falar assim, tá na hora de, porque é um filme a quatro mãos, né, é muito especial ele ser a quatro mãos, porque o La Parle, pessoal, ele é um filme que tem muito deles, a gente sente que a vida dele está se misturando o tempo inteirinho com a, 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 a ficção. Então, é um, tem um teor ali documental muito forte. Acho que o que mais possibilitou isso, né, a gente ter essa ideia, ou, assim, começar a imaginar que isso seria possível é o fato de estar no ambiente de uma residência, que é um ambiente que convida, né, as pessoas a experimentarem com mais abertura, com mais leveza. Acho que o Lelouch falava muito isso pra gente. É, aqui é o lugar de vocês experimentarem, aqui é o lugar de vocês colocarem a mão, é, pegarem as coisas com a mão, né, e tentarem coisas diferentes que depois, talvez, no mercado, elas não sejam possíveis. E aí, vocês vão se apresentar a partir disso, né, de uma experiência que é muito única. E aí, tem uma história, assim, um pequeno caso que eu acho que explica muito bem, assim, esse clique que você falou. A gente estava trabalhando na pré-produção de um filme do Lelouch, né, que a gente ia acompanhar, e a gente acabou ficando até mais tarde, só nós quatro, assim, os outros, é, é, integrantes, eles já tinham ido embora. E a gente acompanhou uma discussão do Lelouch com o diretor de fotografia dele, falando sobre a câmera do iPhone, né, que o filme é todo filmado no iPhone. E falando, nossa, vocês são muito conformados, vocês estão sentados em cima de uma câmera, sabe, acho que vocês precisam ficar mais inquietos com o fato de que tem uma câmera no bolso de vocês. E eu não quero corrigir o iPhone pra ele ficar parecendo uma câmera de cinema, senão eu filmaria com uma câmera de cinema, né, eu quero que esse defeito, que vocês estão chamando de defeito, seja linguagem. E aí a gente se olhou e falou, gente, o que a gente tá fazendo que a gente não tá experimentando isso, né, ele tá aqui na nossa frente, vendo a frente, né, do nosso próprio tempo. E aí, foi aí, a gente, nessa noite, ficou até mais tarde na residência e falou, não, vamos fazer um filme juntos, assim. É tão engraçado porque ao mesmo tempo que vocês filmaram com o iPhone, ele tem todo um sentimento nostálgico do cinema, da Novelle Vague, do cinema novo. O povo pega uma câmera, uma ideia na cabeça, vai e filma. La mamãe é boa, ele aparece quando mesmo uma formação que se suspeita em seu sentido, algo de novo para nós, a imageria, que se questiona. Que você contasse um pouquinho dessa sua exposição. A gente vê você num momento muito delicado da sua vida, me interneceu demais. Com o que você tava lidando naquele momento, que era a sua avó perdendo a memória. A outra personagem, a Fanny, né? Isso. A Fanny lidando com uma doença. É, acho que a ideia, o ponto de partida foi que a gente iria compartilhar nesse grupo, né, uma questão real das nossas vidas. Uma questão que fosse importante naquele momento ou que, enfim, fosse uma marca do tempo na nossa vida. E que a gente, né, colocaria essa questão no grupo e aí construiria coletivamente um personagem, uma história, uma ficção, né? Foi um processo, assim, nenhum de nós é ator. Foi uma primeira experiência pra todo mundo. Acho que isso é algo também bem importante, assim, do filme. E o Lelouch sempre falou também, desde que a gente entrou na residência, que ele achava importante a gente ter alguma experiência na frente da câmera. Mesmo que fosse pra identificar o desconforto que é estar ali. Que a ideia de você dirigir é você dançar com a câmera. E como você pode dizer que você dança com a câmera se você nunca passou na frente dela, né? Acho que o PB, ele foi realmente um desafio. Acho que é mais desafiador hoje em dia você fazer essa proposta, né? Tinha muita essa ideia do encontro dos tempos, né? É uma imagem que automaticamente se torna nostálgica, assim. Então tinha esse descompasso de passado e presente. A gente tá filmando com uma coisa super, né? Que tá sempre no nosso bolso. É quase que ordinária ali, né? Essa imagem. Aí a gente transforma ela em algo nostálgico. Em algo que tem uma textura de passado. Se passa, rien, en fait. Tudo e rien à la fois, tu vois. On é tous lá, mas l'étincele, ela é finie. Ela é plus lá. Ça n'existe pas. Personne arrête de aimer. L'amour, c'est pas un truc à se consommer. Il termina jamais, se c'est vrai. Os desafios, eles foram sempre sendo atravessados pela própria vida. A gente foi vivendo as coisas e com um certo distanciamento, não muito, porque as coisas aconteceram também relativamente rápido, a gente ia incorporando isso na história. Então por isso que acho que também fica com esse tom tão intimista e sincero mesmo. Porque no fundo eram coisas que a gente realmente tava vivendo. Acho que foi muito desafiador entender que a gente era capaz de transformar isso num filme, sabe? E aí quando se tornou uma coprodução com o Brasil, isso ganhou um corpo, assim, o filme foi todo finalizado no Brasil. Então também eu gosto de falar que eu começo o filme me sentindo estrangeira e termino me sentindo em casa, assim, sabe? Tô muito feliz com essa finalização brasileira e com a estreia aqui, acho que vai ser muito importante pra mim, assim. Gabriela, um beijo bem grandão, sucesso e ó, a gente quer saber o que você vai fazer daqui pra frente, hein? Vai ser tudo de bom. Ah, muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Um beijo grande. Eu também tenho de la pena de quitter nos beijos. Mas é porque nós não fazemos que estamos em vacas que nós podemos nos aprecer.